Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts. Então, Mario aqui rapaziada, hoje vou trazer pra vocês mais um vídeo do canal do Rei Alex, que é esse aqui ó. Wesker, que é pegar David Jones, Luan Gameplay Animação. Rapaziada, cara, as animações do Rei Alex já são incríveis e ele vai fazer, ele fez aqui ó, tá aqui, é a prova, tá na nossa frente. Ele fez a animação de um dos assuntos mais comentados dos últimos momentos, do último momento aí né rapaziada, que é a questão do David Jones. E o que ficou bom ainda também é, cara, as dublagens do Luan Gameplay. Cara, eu não era um cara que acompanhava o Luan Gameplay, agora eu tô acompanhando depois disso aqui, cara, dessas dublagens que ele faz. Eu chorei de rico esse cara, mano, eu tô acompanhando, vou trazer mais vídeos dele pra vocês. Pode comentar aqui embaixo se vocês querem e já faz o seguinte ó, se inscreve no canal pra dar aquela moral. E pode comentar também quais vídeos vocês querem ver aqui no canal, rapaziada. Porque quando vocês comentam, eu vejo todos os comentários, tá? Então pode comentar aqui e já se inscreve no canal e deixa aquele like pra dar a sua década fortalecida. Tranquilinho? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react. E aí, meu parceiro, como é que você tá, meu nome? Eu não sou chamado por esse nome, tem muitos anos, meu parceiro. O que que você quer, meu nobre? Eu quero que você elimine o maluco aí, tá ligado? Que tá falando o meu nome verdadeiro pra várias pessoas aí. Cara, tá, pra que vocês que acompanham o Luan Gameplay de muito tempo... Por que ele usa esse negócio de rádio? O que que você quer, meu nobre? Já falei, meu nobre, esse mago David Jones, ele tem que se eliminar. Tá maluco, porra? Eliminar o mago? Exatamente, meu nobre. Tomar no cu, mané. Eu odeio ele e os piratas, mano. Eu odeio o piso, né? Eu jamais fará isso com o mito mago David Jones! O que que é isso? Ô, sua vagabunda. O que que tu quer, ô rombada? Olha só, você vai deixar meu David Jones quietinho, tá? Já é. Já é. Eu te fiz no E4 Remake. Caralho! Ah, você tá de brincadeira que já acabou, cara. Ah, mano, que sacanagem, velho, já acabou. Rapaziada, faz o seguinte, se inscreve no canal, comenta aqui se vocês querem que eu continue trazendo. Lógico que eu vou continuar trazendo as animações do RealX, porque estão incríveis. Mas comenta aqui, rapaziada. Eu gosto dos comentários de vocês. Cara, quando eu vejo comentários de vocês pedindo mais vídeos, eu, pô, isso dá... Anima, né? Pra gente trazer mais vídeos. Então, faça isso. Deixa aquele like marotá se você esquecer de deixar no começo. E é isso, rapaziada. Forte abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!